bom gente vocês estão me perguntando do gesso eu passo o gesso na parede só que eu trabalho com gesso cola ele é um trabalho bem fininho tá vendo com gesso cola eu dou umas três mãos bem fininhas ele fica bom depois eu só meto uma sacola em cima e já é esse gesso aqui gesso cola amoleço no caixote ele demora pra secar tá vendo e depois eu vou aplicar nele na parede vou mostrar pra vocês tanto eu aplico ele com a espatula de celuloide como também eu posso aplicar ele com a desencarnadeira de aço e depois eu só posso passar a corrida ó só pegar aqui na espatula de celuloide ó tá vendo acompanha a parede se a parede estiver certa parede bruta tá vendo ó e depois conforme ele vai secando você passa outra mão em cima ele fica lisinho o que eu tô fazendo com a mão só aqui fica meio complicado mas é muito rápido ó ó fazer esse taquinho aqui pra vocês verem ó cruza tá vendo na outra camada dessa daqui ó essa primeira camadinha tá vendo eu faço a parede inteira com essa camada com a espatula ou de celuloide que é essa daqui ó ou você não faz uma desencarnadeira de aço tá na outra camada tá um pouquinho seco aí você vem só com o acabamento aí ele vai ficar assim ó essa daqui tá com o acabamento ó com a segunda camada em cima tá vendo não é o gesso gesso cola não é o gesso daqueles gesso de barra lisa que faz e as paredes minhas tá bruta então elas pegam como é fininho pega esse gesso gruda pra dedéu tá e não solta não a maioria da casa já tá feita e tudo com ele todas essas paredes que vocês estão vendo aqui ó tá feito com ele tudo gesso cola é uma camada de gesso cola em cima ó tudo gesso cola gesso cola tá vendo só aqui nessas paredes aqui ó que aquelas paredes do azulejo ó ó essa daqui é a paredes do azulejo que eu passei massa corrida essa é a parede da janela e essa parede aqui tem azulejo embaixo então é passada massa corrida acrílica tá vendo eu limpei bem o azulejo e passei massa corrida acrílica em cima tá aí ó não tem um trinco não solta não faz nada é firme que nem rocha depois só dá uma quebradinha na lixa e tá com a tinta em cima beleza essa daqui é gesso cola tá vendo essas manchas aí ó é porque aqui já tá com uma camada de massa corrida em cima tá aí a massa corrida fica essas manchinhas depois quebra na lixa e tá com a tinta todas essas paredes beleza galera um abraço bom dia boa tarde boa noite pra todos que estão aí e aqui é da sala também tá e a parede do painel mais uma vez que eu fiz e ali é o V com 3 limpando a porta ali pra gente depois envernizar ela de novo fazer ela tudo de novo tá beleza um abraço a todos fiquem com Deus tchau 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 tchau